A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal e para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subdescrição. Esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater o descumprimento de decisão do TCE Minas Gerais que determinou o senhor Marcel Dornas Beguine, secretário-geral do Estado de Minas Gerais, que até 5 de junho de 2024 comprovasse a suspensão de qualquer desconto a título de contribuição previdenciária com base nas alíquotas trazidas na Lei Federal 13954 de 2019, aplicando-se, por consequente, a Lei Estadual 10.366-90, o reestabelecimento do recolhimento das contribuições patronais pertinentes dos segurados do IPSM e a retomada da sistemática de destinação, contabilização e recolhimento das contribuições previdenciárias militares prevista na legislação estadual sob pena de multa diária. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos. Convidamos a tomar assento à mesa dos trabalhos o senhor Marcel Dornas Beguine, secretário-geral da Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais. Convidamos a tomar assento à mesa dos trabalhos o coronel PM Neilton Rodrigues, diretor de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais, neste ato representando o coronel PM Rodrigo Piasse, do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar. Convidamos o coronel PM Rubens Fernandes de Oliveira, diretor de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, neste ato representando o coronel Erlon Dias, do Nascimento. Convidamos o coronel PM Rodrigo de Faria Mendes, diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o subtenente Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares. Convidamos o coronel PM Ailton Cirilo da Silva, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. A presidência registra também e agradece a presença. Convidamos a doutora Camila Dias Nogueira, advogada. Doutora Camila, por gentileza, a nossa direita lá. A presidência registra e agradece a presença do tenente PM Josué Alves de Aragão, diretor administrativo da Associação Central Único dos Militares da CUME, do sargento Michael André dos Santos, diretor de comunicação do Centro Social dos Caros e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. A presidência agradece a presença de todos. Obrigado. 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 A presidência passa a terceira fase... Terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. A presidência agradece a presença da inútil colega deputada Beatriz Serqueira e com a sua presença nós teremos condições de votar requerimentos oriundos do Assembleia Fiscalista da data de ontem passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Magalhães para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos eu estou presidindo eu estou presidindo depois eu te ligo tá ok tá ok passo a palavra para quem? obrigado senhor presidente concedo a palavra ao autor dos requerimentos deputado Sargento Rodrigues primeiro requerimento deputado que subscreve quer que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providência para apresentar os dados referentes aos recursos destinados à cooperação no período de junho 2023 e junho de 2024 tanto para custeio quanto para investimento discriminando-se quais são os valores oriundos do Tesouro Estadual ou exclusivamente empenhados pelo Governo do Estado com a descrição das respectivas fontes bem como quais os valores provenientes de emendas parlamentares estaduais e federais recursos federais e convênios como repasso financeiro e demais fontes aplicáveis segundo requerimento seja encaminhada ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pedido providência para encaminhar essa comissão de segurança pública os dados acerca dos postos orgânicos coletivos em operação na instituição que não possui autorização da Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural de Biocombustivo para funcionamento incluído a previsão da devida regularização da situação em complementação às informações prestadas também que seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido providência para que apresente com a devida urgência os valores dos recursos de custeio e de investimento aplicados na instituição nos anos 2023 e 2024 discriminando quais são os valores especificamente do Tesouro Estadual e de emendas parlamentares estaduais e federais transferentes de convênios em complementação às informações prestadas durante a reunião durante a terceira reunião especial da Comissão de Segurança Pública a Assembleia Fiscaliza também que seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido providência para apresentar com a devida urgência os dados relacionados às publicações e aos pagamentos inclusive de valores retroativos das promoções, progressões e adicionais de desempenho e que fazem jus aos servidores nos últimos três anos discriminando as informações de acordo com cada cargo policial e administrativo em complementação às informações prestadas durante a terceira reunião especial da Comissão de Segurança Pública do Assembleia Fiscaliza também que seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedido providência para que apresente com a devida urgência em complementação às informações prestadas durante a terceira reunião especial da Comissão de Segurança Pública no âmbito da Assembleia Fiscaliza e prestação de contas os dados detalhados referente ao quadro de pessoal da instituição também requerimento que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedido providência para a suspensão ou a revisão de diretivas prevista pelo Programa de Incentivo à Produtividade tendo em vista eventual ocorrência de prejuízos às atividades operacionais da cooperação como estabelecimento indevido de metas ou parâmetros de avaliação a exemplo do número de veículos multados como critério de pontuação acarretando-se premiações como a geração de notas meritórias ou a concessão de folgas também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedir providência para assegurar que a corporação abstente de adotar medidas de que imponham ou obriguem policiais militares a utilizarem aplicativos de mensagens instantâneas ou participarem de grupos de WhatsApps oficiais notadamente sem a devida provisão financeira respeitando-se nesse caso a voluntariedade ou a facultatividade dessa utilização pelos policiais também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedir providência para garantir os policiais militares por meio da edição imediata de atos administrativos internos pertinentes o livre acesso e com antecedência devida às respectivas escalas de trabalho e aos respectivos bancos de horas de forma escriturada no âmbito das frações das unidades da Polícia Militar de Minas Gerais também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedir providência para que seja garantido o pagamento integral e tempestivo das diárias devido aos policiais militares afastando-se definitivamente o pagamento fracionado dos valores legalmente previstos prática frequentemente denunciada por esta comissão são esses os requerimentos em votação os requerimentos a senhora deputada e os senhores deputados que os aprovam permaneçam como se encontra aprovado devolvo a presidência ao presidente deputado Sérgio Rodrigues obrigado deputado João Magalhães a presidência também registra e agradece a presença do sargento PM Luciano Santana Bremer presidente da Associação dos Praças do interior de Minas Gerais APMN passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública a presidência agradece a deputada Beatriz Serqueira na sua presença foi possível aprovar os requerimentos da comissão paguei a dívida de ontem? pagou a dívida de ontem? a dívida não era minha não de ontem essa é solidária da qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência passo a tecer as minhas considerações iniciais eu queria agradecer a presença do deputado Roberto Andrade deputado João Magalhães a presença dos ilustres colegas deputados foi possível inclusive aprovar os requerimentos aqui desdobramentos da Assembleia Fiscaliza na data de ontem onde recebemos a presença da chefe da Polícia Civil do comandante-geral da Polícia Militar e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar queria agradecer a presença dos ilustres parlamentares dos nossos convidados do povo presente porque nós realizamos essa audiência pública há tempos deputado João Magalhães deputado Roberto Andrade nós temos acompanhado o desfecho do advento da lei federal 13.954 de 2019 essa lei trouxe algumas alterações no que diz respeito aos militares estaduais e federais e uma das alterações foi uma nova alíquota de contribuição tanto dos segurados e trouxe outros dispositivos que alteraram alguns direitos militares estaduais no entanto o estado de Santa Catarina e o estado do Mato Grosso ingressaram com duas ações e essas ações repercutiram na decisão do STF onde o dispositivo da lei foi julgado inconstitucional ou seja aquilo que dizia respeito às alíquotas de contribuições dos militares estaduais o STF deixou claro não é competência da União adentrar nesse tipo de norma a competência dos estados membros e por que esses estados adentraram? com as respectivas ações o estado de Mato Grosso o primeiro a ingressar com a ação disse olha aqui no estado nós cobravamos dos militares 14% e ao fixar a alíquota em 10,5 vocês reduziram o chamado cálculo atuarial portanto o cálculo atuarial há um desequilíbrio financeiro aqui nas nossas contas no estado o Supremo entendeu que realmente aquilo era impossível a União legislar sobre aquela matéria até porque o Instituto de Previdência é uma autarquia estadual as regras de contribuição de obrigação patronal de segurados devem ser a competência deixada com os legisladores estaduais porque quem faz o repasse é o estado quem contribui é o servidor também estadual portanto é como se fosse uma intromissão do Congresso Nacional da União em uma matéria que deve ser aqui discutida no âmbito do executivo e no âmbito do legislativo como já sim havíamos feito não eu porque eu ainda não tinha chegado aqui na casa mas em 1990 o legislador estadual aprovou a lei 10.366.90 essa lei é a lei que define o que é obrigação patronal dos militares frente ao IPSM obrigação patronal do governo a alíquota de contribuição que hoje está fixada em 16% lá no seu artigo 4 e a alíquota de contribuição dos militares que é da ordem de 8% eu cheguei a realizar aqui nessa casa a partir de 2021 diversas audiências públicas dizendo que a lei federal era inconstitucional até que essa lei acabou sendo julgada inconstitucional porque a gente entendia que ao fazer a interpretação do artigo 142 e o 42 da Constituição da República fica muito claro o comando jurídico estabelecendo a competência dos estados para tratar dessa matéria mas o atual governo numa sanha eu não vou falar arrecadatória mas numa decisão que veio prejudicar decisivamente o IPSM o Instituto de Previdência dos Servidores Militares em Minas Gerais seus pensionistas e demais segurados que hoje é da ordem de 230 mil pessoas tomou uma decisão de simplesmente mandar um ofício ofício 293 para o comandante da Polícia Militar o comandante era do Corpo Bombeiro isso aconteceu em abril de 2020 dizendo que o estado não passaria mais a obrigação patronal que essa situação estava resolvida com o advento da lei federal após o julgamento da lei nós fizemos diversas audiências públicas cobrando do estado e o estado sempre eu vou usar um termo aqui eu ia usar um termo mais chulo mas eu vou evitar mas fingindo de sonso fingindo de sonso para não repassar a obrigação patronal então o senhor secretário geral do estado o senhor Matheus Simões hoje vice-governador teve uma ousadia e eu falo aqui falei ontem lá na comissão durante a Assembleia Fiscalista ouvindo o comandante geral do Bombeiro que nem o PT nem o governo do PT senhor secretário teve a ousadia de fazer o que os senhores fizeram nem o governo do PT teve a coragem de fazer o que os senhores fizeram sabendo que a lei constitucional continuam inertes mas a lei não vincula a nós mas engraçado nós estamos com um concurso público aqui senhor secretário que o presidente da Assembleia por ser acionado pela Defensoria pelo Ministério Público de Policial Legislativo trazendo o tema das decisões do STF que ainda não tem nenhuma vinculação direta com o nosso concurso aqui nenhuma absolutamente nenhuma mas eles já sabendo que as decisões do STF mandou fazer que homens e mulheres concorram de forma igual o presidente desta casa que é o órgão legislador genuíno são os parlamentares tomou a decisão de aportar em plenário um projeto de resolução votando para estar de acordo com a decisão lá do STF agora o governo do estado sabe conhece as decisões a decisão que o pleno do supremo por duas vezes por 11 a 0 decidiu na ação do Mato Grosso decidiu em Santa Catarina dizendo olha aquilo que diz respeito está ali que tem constitucional a associação dos prazos aqui representada pelo subtenente Eder Martins ingressaram com uma representação no TCE e o TCE com a decisão do supremo e com efeitos da modulação a partir de janeiro de 2023 deputado João Magalhães o TCE falou olha o supremo falou olha a partir de agora a lei já não vale mais modulou e falou olha volta a cumprir a lei do estado e eu pergunto estão cumprindo a lei não o estado continua fingindo de sonso a associação dos prazos ao ingressar com essa representação no tribunal de contas do estado primeira decisão do conselheiro Agostinho Patrus determinou inclusive multa diária ao senhor Marcel Beguini que aqui se encontra no valor de 500 reais por dia eles embargaram a decisão pediu dilatação de prazo veio a câmara composta por três conselheiros reafirmou a decisão e o estado continua inerte o estado continua inerte e eu pergunto e se fosse um do lado de cá que tivesse cumprido porque a alegação dos senhores que vem aqui dizer ah não tem vínculo então para que vale a decisão do STF porque que o presidente da assembleia aportou um projeto aqui de resolução da mesa para se enquadrar nos termos da decisão que ele não foi acionado que não tem vínculo nenhum com a decisão é porque ele sabe que isso não vai dar o desaguar disso não vai ser dos melhores agora com a decisão criminosa que os senhores estão tomando eu não tenho outra fala imagine que o secretário-geral do estado o senhor Matheus Simões com um ofício um único ofício que ele encaminhou para o comandante-geral da PM e o comandante-geral do bombeiro ele rasgou quatro leis estaduais duas leis ordinárias e duas leis complementares jogou na lata de lixo como se aqui não tivesse valendo essas leis e isso está na petição feita pela associação das praças julgou quatro leis na lata de lixo parece que o senhor está em um estado de anomia secretário parece que o senhor está lá na cadeira em um estado de anomia o senhor já foi já foi notificado e eu quero saber o que o senhor está esperando para o senhor cumprir a decisão foi dado um prazo de 5 de junho o senhor sabe que a lei foi julgada inconstitucional não tem jeito de o senhor negar que o senhor não sabe tem como o senhor negar isso o senhor sabe qual foi a decisão do TCE a não ser que de ontem para hoje ou nesses últimos dias que a gente não tomou conhecimento o governo realmente tomou uma decisão interna e mandou cumprir talvez seja isso eu vou parar aqui um pouco as minhas considerações iniciais e a instituição que provocou ela precisa ser ouvida antes mesmo de passar a palavra para o senhor Marcel Beguine que é a associação dos praças que fez essa representação e que também está acompanhando passo a passo porque nós o nosso gabinete está acompanhando passo a passo a gente havia falado isso coronel Faria há muito tempo que a lei era inconstitucional mas o governo insiste em desviar criminosamente a obrigação patronal nas nossas contas que nós fizemos aqui chega a 7 bilhões de reais de obrigação patronal que o atual governo desviou para o Caixa Único agora tem uma outra coisa mais criminosa ainda que é a contribuição nossa subtenente Éder viu coronel Cirilo é a nossa contribuição que descontam no seu salário no salário do subtenente Éder no meu enquanto essa agenda reserva e nos demais oficiais que aqui se encontram e praças que até isso eles conseguiram fazer pegar estão julgando aonde que não está indo para o IPSM a minha contribuição do meu salário dos demais militares da PM do bombeiro das pensionistas estão indo para onde onde vocês estão enfiando esse dinheiro então nós queremos saber aqui secretário né do senhor se o senhor está cumprindo a decisão se o senhor já cumpriu se o senhor vai cumprir quanto que o senhor vai cumprir se o senhor não está cumprindo por que que o senhor não está cumprindo porque se o governo acha que a gente vai deixar esse tema esfriar pode esquecer enquanto eu tiver que sentar na cadeira de deputado estadual esqueço não mas vamos cobrar então eu sinto no dever de passar a palavra ao subtenente Éder Martins para que ele também possa fazer as suas considerações e depois em seguida nós passaremos a palavra ao secretário para a gente ouvir o secretário para que ele possa prestar os esclarecimentos subtenente Éder Martins o senhor tem a palavra Bom dia a todas e todos Obrigado deputado sargento Rodrigues pessoa de vossa excelência eu cumprimento todos os parlamentares aqueles que estão nos acompanhando cumprimentar o coronel Faria nosso diretor do IPSM coronel Rubens delegado de bombeiros coronel Neyton Marcel como é que é o nome da nossa advogada do IPSM doutora Camila doutora Camila desculpa coronel Cirilo doutora Patrícia demais integrantes coronel Ferreira amigo Breme Liva Aragão olha em primeiro lugar doutor Marcel o IPSM nos é muito caro ele tem todas as razões pelas quais nós entendemos e possuímos deputado João Agalhães e temos o mantra que para nós o IPSM vale uma guerra isso não é da boca para fora e de fato nós tivemos uma mudança da legislação a ASPRA a OPM a PM o bombeiro nós participamos muito ativamente quando da elaboração da lei federal 13954 e há um comandamento jurídico legal em que estabelece uma alíquota de 10,5% que os senhores a conhecem e o estado de Mato Grosso e Santa Catarina ingressaram com uma ação direta de inconstitucionalidade e a inconstitucionalidade ela foi declarada não em cima da alíquota de 10,5% mas dizendo que o estado que o ente federado há de regulamentar tanto é verdade que alguns outros estados possuem alíquotas superiores por exemplo Rio Grande do Sul ela começa com uma alíquota de 14% e vai a 22% porque a casa legislativa daquele estado assim entendeu dadas peculiaridades que aquela alíquota seria legal ou seja houve um processo legislativo local respeitando o comandamento da 13,954 não houve problema algum e para nossa surpresa em Minas Gerais antes de o governo encaminhar a esta casa um projeto que regulamentasse a 13,954 nós tivemos a edição pelo atual vice-governador naquela época secretário Mateus Simões a edição de um ofício 293 e segundo consta lastreado por duas quatro decisões posicionamento parecerem da advocacia geral do estado e mandou aplicar imediatamente o desconto de 10,5% a todos nós a pensionista não pagava nada foi a 10,5% os militares da ativa pagavam 11,5% reduziu para 10,5% e os veteranos pagavam foi para 10,5% não bastasse esse desconto sem que houvesse uma regulamentação estadual local o que nos causou perplexidade foi o fim do patronal então os senhores que estão no estado a doutora Patrícia que é procuradora lá do IPSM o coronel falia certo e seguramente já tomou perto disso salvo engano depois da edição dessa decisão salvo engano do tema 1177 do STF já são para mais de 10, 11 mil ações em que militares ingressaram para redução dos valores desta contribuição o que é legítimo mas a ASPRA nós eu na condição de presidente reunido com a nossa diretoria nós entendemos que algo muito maior estava ficando para trás porque quando o militar ele ingressava com essa ação ele visava reduzir tão somente a contribuição dele para com o IPSM mas para a ASPRA não para a ASPRA o dano maior tanto é que isso está na denúncia que assim fizemos era o não recolhimento do patronal aos cofres então a nossa denúncia ela singe-se especificamente a isso olha o não recolhimento do patronal então aquela casa inclusive pertence a essa casa através dos seus conselheiros da câmara e do pleno julgaram que a nossa que a nossa denúncia tinha razão vão de lá para cá a ASPRA entendendo que a parte principal dela havia sido feita e que dizendo que agora agora é uma responsabilidade de cobrar seja do TCE seja da Assembleia Legislativa ou seja do secretário o que nos cabe acompanhar porque o que cabia a nós então somente nós o fizemos que era a denúncia a nossa instância termina ali agora se a decisão está sendo cumprida se ela vai ser cumprida em que medida há de ser cumprida e quem são os órgãos instituições que podem que devem cobrar do Estado isso está posto mas eu gostaria deputado senão Rodrigues de aproveitar esse ensejo para tocar num ponto que ainda assim que mais nos gerou descontentamento para ficar de um tom mais ameno também e vossa excelência deputado João Magalhães nós tivemos a oportunidade de estar com o senhor foi o envio a esta casa do 2239 ora o 2239 ele utilizou e utiliza a luz do governo do Estado e como referência a 13954 que em tese manda segregar a saúde de previdência mas nós entendemos que o conceito jurídico o conceito normativo da 13954 o ponto central nevrógico para nós é a criação do sistema de proteção social dos militares e o direito é dialético eu aprendi na faculdade com os grandes professores uma advogada geral do Estado o direito é uma xícara de duas asas cada um segura na que quer e quando há uma controvérsia o legislador decide e nesse aspecto o deputado Santo Rodrigues a gente tem procurado o governo para dizer a ele que nós entendemos que o sistema de proteção social a líquida de 10,5% ela é suficiente para cobrir tudo aquilo que que ela prevê que é a saúde e que basta uma segregação contábil tão apenas o Ipseng desconheço pouco ele a saúde dele ela não é obrigatória e aí o secretário assim aproveitando essa oportunidade a gente clama sensibilidade do governo para dois aspectos o primeiro é que a nossa previdência o nosso sistema de proteção social que não é só previdência saúde a tudo ele tem o caráter não contributivo é o caráter retributivo e por mais que pareçam óbvias essas questões senhores deputados é necessário entender porque que nós temos o caráter não contributivo e apenas retributivo vejo aqui companheiros do corpo de bombeiro aqui nosso DRH em janeiro de 2025 quando nós tivemos aquela tragédia em Brumadinho 2019 desculpa eu não sei quantos tem aqui o DRH ele pode dizer quantos militares do corpo de bombeiro entraram naquela lama parece uma lama mas vejam que o Estado o Estado de Minas Coral está sendo indenizado e discutindo uma indenização pecuniária da ordem de 132 bilhões eu quando ingressei na Polícia Militária eu fui da Polícia de Meio Ambiente tem algumas especializações e eu entendo tudo que aquilo ocasionou para o nosso meio ambiente mas para um leigo lá do senso eu passo naquelas águas eu acho que elas estão normais e podem estar com o decorrer dos anos elas vão correndo para o mar está correndo está correndo pode ser que estejam normais mas e aqueles homens e mulheres que ingressaram naquela lama está aqui do corpo de bombeiros quantos cães sobreviveram quantos cães já morreram foram afastados a PEG quem é do do canil sabe a PEG é uma cão que eu conheço ela ela foi afastada do serviço com menos de 5 anos doenças deputados e por que aqueles homens e mulheres entraram naquela lama é porque o Estado nos disse secretário que olha tudo que eu precisar de vocês vocês deverão fazer mas eu vou lhe dar algo em troca e o algo é uma segurança de te assistir de garantir a sua família e isto é o nosso instituto de previdência o nosso instituto de proteção social dos militares que é o ITS e aí nós não podemos entender que o governo e aí não é o secretário isso é governo e governo não tem nome governo tem gestão quando ele olha para o caixa secretário João e vê que gasta com os militares 800 milhões ano ele diz é muito dinheiro e não estou dizendo que é pouco não nunca disse isso isso aumenta mais por que? a inflação da saúde é diferente de uma inflação cotidiana essa nossa alimentar mas é por isso que nós somos obrigados a enfrentar todos os dias essa semana numa rede de drogarias aí nós tivemos a gangue da Macharer nós temos um novo cangaço o estado doutor Marcelo me pegou e disse o seguinte eu vou te dar uma coisa se você quiser ser um policial militar eu perguntei para o estado mas o que? eu vou te dar um sistema de proteção social e vou dizer que você não vai contribuir para ele eu vou te retribuir porque se você atingido for defendendo o estado que a sua família não fique à mercê a sua família não fique à mercê esse é o caráter que nós chamamos porque se eu for traduzir contributivo retributivo 97 17 17 discuto também discuto conheço discuto previdência o nosso sistema há muitos anos mas se o estado não entender que nós estamos hoje nos 853 municípios 24 horas por dia enfrentando qualquer tipo de sorte e colocar preço nisso o que eu vou assegurar aos senhores é que ao passar e longo dos tempos nós não vamos ter homens que vão entrar Deus queira que não tenhamos novamente uma tragédia como a de Brumadinho quando eu tiver que enfrentar um novo cangaço eu não vou é lamentável eu não gosto de comparar eu aprendi uma coisa que minha mãe quando viva me ensinou você para se defender não tem que acusar ninguém e você para dizer que o seu é bom você não precisa dizer que o outro é ruim mas eu fui fazer um exame de sangue que eu estou fazendo um check-up e tinha uma placa num laboratório que eu não vou fazer propaganda dele dizendo o seguinte não temos mais fichas para este mês para atender o IPS o senhor já imaginou porque olha se a saúde nos custa 800 milhões os senhores que são parlamentares aqui nós tivemos com o governo doutor secretário salvo engano nós somos 24 23 ou 22 não sei na cabeça também estou falando velho que suplementaram fazer uma dotação orçamentária para o IPSM de 200 milhões isso deu um desgaste político no governo nós sabemos disso mas só houve a necessidade deputado João Magalhães de suplementar porque o patronal foi retirado porque se tivesse o patronal não seria necessário suplementar e quando o deputado Santos Rodrigues toca na ferida de que há um déficit do Estado para com o IPSM de 7 bilhões é porque existem homens como o coronel Farias como foi o coronel Vinicius coronel Fabiano que às vezes a gente entra no debate mas ele ele contém o recurso ele segura ele não gasta ele não libera tem gestão tem controle porque se não fosse isso nós não estaríamos aqui agora discutindo que o Estado deve 7 bilhões para o IPSM não gastaria tudo entra e gasta entra e gasta não nós temos sim discussões internas com o Instituto não tem atendimento lá não tem atendimento mas o recurso tinha hoje não hoje não tem hoje não tem e aí para os senhores pensarem vejam bem ou nos coloquem no SUS que aí está resolvido o problema nós não vamos mais brigar olha o IPSM ele trabalha com cotas coloca lá um milhão dois milhão não sei quanto acaba agora o senhor já imaginou senhores deputados isso é muito sério secretário isso é muito sério o senhor já imaginou trabalhar com cota para a polícia militar um militar vai atender uma ocorrência toma um tiro precisa você não vai ser atendido porque a sua cota acabou aí eu vou ter que dizer para o bandido não me enfrenta não enfrenta o mês que vem porque a minha cota é de atendimento e a gente não sabe dia, hora, momento e local nós não sabemos e é por isso que é o caráter retributivo o Estado me chamou abriu um concurso eu sou voluntário e aí secretário o senhor não tem que ouvir isso mas é muito triste quando você tem um governador de Estado que há de reconhecer que das três grandes políticas públicas que qualquer Estado qualquer ente federado há de cuidar que é saúde, educação e segurança pública ele vira público e dizia o seguinte o concurso é público vem quem quer é triste dói é lamentável lá do outro esperava que eles fossem nos dizer olha eu tenho quando ele assumiu a melhor e mais preparada a polícia militar de Minas Gerais mas com um dia de governo ele conhecia o corpo de bombeiros mais preparado do país ele conhecia a polícia militar e nós sabemos porque eu estava lá ele pousou na aeronave quando viu aquela tragédia não sabia porque é normal porque nós que somos militares quando chega numa ocorrência que tem corpo partido ao meio nós sabemos o que fazer isso é bom? não queremos isso? em hipótese alguma nós queremos como os senhores embora para casa viver com o bom com o pacífico porque para além da sequela física em troca de tiro essa aqui a sequela mental vamos perguntar aos companheiros do corpo de bombeiros quando vai num acidente na rodovia se ocorrer você pega pedaço e aí chega o parente você tem que confortar a família fazer um isso é o preço que o Estado tem que pagar para a nossa defesa do Instituto de Proteção Social dos Militares do nosso IPSM e foi por essas razões secretário que a ASPRA fez essa denúncia foi por esta razão por entender que olha para o Estado do ponto de vista remuneratório nós somos números mas nós não podemos ser números do ponto de vista daquilo que é o de mais valioso nós temos eu posso sair para a rua agora posso trocar tiro posso enfrentar um bandido que se algo me acontecer eu sei que eu tenho um instituto que vai dar guarida para quem é casado para sua esposa para quem tem filhos para seus filhos para quem tem esposa e filhos e aí o 2239 secretário ele precisa ser repensado pelo governo tendo esse olhar não olha só para número secretário está nessa casa o 2239 o governo pode encaminhar para cá pode trabalhar com líder emenda substitutiva modificar arrecadar 350 milhões que o senhor sabe nós já discutimos isso já discutimos secretário o OBZ do governo que é o orçamento base zero ele olha para minhas costas e quer tirar 350 milhões nos nossos lombos nas nossas costas desconsiderando isso que eu falei eu entendo toda a importância toda a relevância se eu falei que existem três grandes políticas públicas todas elas tem o seu papel todas elas tem a sua importância todas elas tem a sua relevância e para finalizar ainda que não seja objeto desta audiência pública para a reflexão dos senhores de governo para a reflexão dos senhores de governo o índice para concluir o índice de criminalidade tem aumentado em Minas quando o governador pegou Minas Gerais era o estado mais seguro segundo dados e pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública da Fundação Getúlio Vargas hoje nós caímos muito e caímos por uma razão muito simples quando nós discutimos com o governo recentemente eu não acredito deputado senhor Rodrigues nunca mais numa greve tal como a de 97 mas ela já está ocorrendo porque o que motiva o homem ou a mulher ir para a rua além da questão salarial é a segurança jurídica que ele tem de algumas questões e uma delas é o nosso IPSM e infelizmente os índices de violência que nós chamamos de CVRI são crimes violentos de letalidade intencional elas têm aumentado e não é a viatura deputado Santo Rodrigues não vai deixar de atender o 190 não vai deixar de atender o 193 o 192 não o que está acabando dentro do homem e da mulher é aquilo que a gente chama é o atendimento de iniciativa e quando falta iniciativa quem tem o papel a função princípua em conformidade com o artigo 142 que a polícia militar compete a preservação e a manutenção da ordem pública depende de ato deliberado de vontade de cada servidor que veste uma farda e quando não veste uma farda que está paisando quantas ocorrências nós já intervimos já atuamos mesmo não estando fardado bombeiro IPM isso está acabando e está acabando em razão do que nós estamos vivendo nesse governo isso é triste é lamentável o soco está como porta-voz isso está em uma pasta importante leve essa reflexão para dentro do governo secretário não nos olhe apenas como número nós somos um órgão uma instituição permanente de estado e que merecemos o respeito em razão do que eu disse nós não temos o caráter contributivo a nossa previdência tudo que queiramos chamar é o caráter retributivo eu te chamo você morre eu te garanto muito obrigado deputado obrigado senhores e senhores agradecemos as contribuições do subtenente éder coronel cirilo o senhor deseja falar agora ou depois do secretário depois do secretário ok mais algum outro sindicato associação deseja falar agora por gentileza sargento antes de passar a palavra eu tenho subtenente quero parabenizar o senhor pela fala e pela precisão em tentar transmitir não só para o secretário mas também para os colegas deputados que aqui se encontram o que é a instituição que tipo de serviço que presta mas eu acho assim talvez os deputados tenham até essa compreensão muito mais fácil porque o deputado é diferente o deputado não fica trancado no ar condicionado o deputado ele é obrigado a ter contato pelo pelo exercício mas eu acho muito difícil o senhor Marcel Beguini entender o que a senhora falou na plenitude acho muito difícil até pelo perfil que ele tem saber o que é ocorrer de iniciativa saber que nós sustentamos esses índices é por iniciativa do policial do iniciativa iniciativa que ele disse secretário porque uma coisa é o cidadão diz que a 190 a viatura é acionada você está dentro da viatura e a central aciona ou atenda na rua tal o crime já aconteceu a iniciativa é antecipar o crime é fazer rastreamento é fazer é fustigar é abordar é tirar a arma de circulação tirar a droga é antecipar o crime e o governo do senhor está conseguindo fazer isso as decisões que o senhor está tomando está conseguindo fazer isso está conseguindo silenciar poderia até usar outra palavra mais chula a vontade aquela vontade de trabalhar de prestar o serviço antecipar o crime o governo do senhor e o senhor com essas decisões que vocês estão tomando está conseguindo zerar isso no policial a gente chama a atividade de rua secretário eu falo isso porque eu estive 11 anos na rua eu fiquei 6 anos dentro de uma viatura rotando a gente chama isso dessa iniciativa a área operacional é como se fosse uma cachaça a gente é viciado viciado em prestar bom serviço e o senhor e o governo do senhor está conseguindo zerar isso aquela aquela vontade que a gente tem zera e vocês vão conseguir talvez o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor foi muito feliz talvez a gente não consiga parar o estado igual nós paramos em 97 não eu estava lá talvez o senhor era muito novo nem lembra eu estava lá eu estava lá e eu era segundo sargento mas vocês estão conseguindo acabar com aquilo que é de mais valioso que tem na polícia a vontade de trabalhar e de servir a população vocês estão conseguindo fazer isso e na hora que vocês realmente conseguirem isso o que esse policial tiver a sua certeza os índices de criminalidade vai explodir no estado aí não adianta a maquiagem não vai adiantar a maquiagem porque o policial hoje com a política salarial com isso vocês estão fazendo com o IPSM com o IPSM vocês estão conseguindo julgar por terra tudo aquilo que o policial chega para trabalhar e fala hoje eu hoje eu tenho que desarmar o bandido hoje eu tenho que me antecipar hoje eu tenho que chegar antes do bandido o senhor não tem noção o que é entrar em uma favela de madrugada abordar bandido antes de ele cometer o crime como eu entrei várias vezes como eu participei de diversas trocas de tiro sem ganhar um centavo a mais vou gostar e amar a profissão talvez o senhor não vai conseguir compreender isso não mas a gente tem o dever de falar nós temos o dever de externar isso aqui para depois falar não é porque o deputado é classista não porque ele é presidente da associação então é só por isso a visão é fria sempre fria sem querer enxergar o contraponto o contraditório é sempre uma posição fria como os secretários tem vindo aqui passa a palavra ao sargento Maico sargento Rodrigues queria agradecer a oportunidade cumprimentar em nome de senhor os demais integrantes da mesa e os que estão participando e quem está na TV Assembleia eu queria começar a fala dizendo que o governo o governo é covarde ele é covarde por quê? porque nos 30 anos que eu servi na polícia desde o primeiro dia foi dito a mim e aos meus colegas inclusive aos senhores que estão aqui os coronéis também aprenderam isso que nós poderíamos trabalhar que nós teríamos um respaldo pelo menos na saúde quem nunca ouviu aqui que dentro da polícia a gente não ia ficar rico que quem quisesse ficar rico a polícia não era o local mas que dentro da polícia a gente teria sim uma uma proteção a nossa família estaria protegida e um pequeno detalhe o meu salário seria garantido até o último dia da minha vida e eu morrendo passaria para minha esposa essa foi a promessa que o governo fez para todos os policiais militares e bombeiros militares e traduzindo secretário o que que o subtenente Eder falou e o sargento Rodrigues falou é covardia o que o governo faz e ontem na data de ontem nós tivemos no Rio Grande do Sul e eu posso usar isso como exemplo em memória ao sargento Fabiano da mesma maneira que foi o sargento Dias aqui em Belo Horizonte sargento Fabiano ele estava em Caxias do Sul trabalhando fazendo sua rotina e aí os bandidos e eu gostaria também de deixar claro que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul averiguasse essa situação por quê? porque a polícia militar de lá segundo a Record não tinha informação que estava tendo transporte de dinheiro mas aí ligou para 190 a polícia teve que ir lá porque tinha bandido vestido transvestido de Polícia Federal e a polícia militar foi lá para fazer o serviço dela independente do horário da hora e como foi ele foi e foi alvejado e faleceu da mesma maneira que o sargento Dias aqui então gostaria de deixar claro que o Estado de Minas Gerais com esse governo ele está sendo covarde covarde com a segurança pública e os servidores a partir do momento que ele vira e fala quem não está satisfeito saia isso é um escárnio isso não é palavra de um homem se ele estivesse na empresa dele ele fala quem quiser sai é LTDA aqui não aqui é Estado ele tem que ter política de Estado porque ele está falando isso não é para o policial militar não é para mim ele está falando isso é para a sociedade porque nós que saímos todos os dias entregamos o sangue para levar segurança à sociedade então secretário é isso que acontece o IPSM ele tem um valor não simbólico ele tem um valor intrínseco na vida do policial militar é a única coisa que eu tenho dentro da polícia militar que me dá garantia para a minha vida que dá garantia para a minha família e eu já falei aqui nesse microfone eu tenho uma gratidão com o IPSM de vida meu filho de 17 anos se eu não tivesse o IPSM eu não estaria com ele hoje aqui porque ele garantiu a sobrevivência dele através dos recursos aonde eu pude depois tranquilamente repassar e pagar o IPSM porque ele foi para a UTI neonatal do Life Center se eu tivesse em outro hospital no SUS infelizmente eu não teria amparo para a saúde dele e mais uma coisa que aconteceu na Covid minha esposa com 20% de pulmão tomado nós fomos para o hospital o médico suspeitou foi fazer tomografia se ela tivesse feito o raio-x não ia ver e talvez ela não estaria aqui então secretário leva para o governo por gentileza que ele não pode ser covarde ele não pode ser covarde ele tem que assumir se a lei fala que tem que retribuir porque já era 24% nós já brigamos caiu para 20% agora é 16% e ele quer dar 1% 1% para a nossa segurança e ele quer que eu saia para a rua e entregue a minha vida para a sociedade eu não trabalho para as lojas Zema eu trabalho para o Estado de Minas Gerais eu não trabalho para o Romeu Zema eu trabalho para a sociedade mineira e vou continuar trabalhando e vou lutar o IPSM vale uma guerra vou lutar perco minha graduação mas eu não vou desistir do IPSM perco minha graduação quem mandar embora ele não pode que eu sou aposentado e acredito que a maioria dos aposentados também e o pessoal da ativa então eu clamo aos policiais continue na estrita legalidade continue na estrita legalidade e secretário estrita legalidade você pode pensar quer dizer que o policial então não era legal antes eu vou contar um trechinho para o senhor entender o que é estrita legalidade o roubo acabou de acontecer o cara correu a polícia militar o que tinha que fazer registrar o corrente que acabou que se exploda o que aconteceu com o cara o que aconteceu com a vítima só que está aqui nós pegamos a vítima fazemos rastreamento conseguimos pegar o bandido cadê o produto ele dispensou aí eu coloco ele aperto ele isso não fala minha não aperto ele aí vem o Ministério Público que fala tortura mas eu arrisco a fazer isso sabe por quê? independente de assentar numa cadeira de juiz eu vejo a vítima ali triste porque ela perdeu um produto porque ela perdeu um bem dela porque eu vejo minha mãe eu vejo meu filho eu vejo meus vizinhos colegas e eu faço isso porque eu sou ser humano eu faço parte da sociedade mineira é isso que a estrita é legalidade então nós vamos fazer o que a lei manda não é pra ir daqui pra lá nós não vamos Sargento Rodrigues desculpa a emoção mas quando fala de PSM não tem não tem outra expressão que eu possa eu possa exaurir com relação ao salário eu faço bico não é proibido eu faço bico consigo um dinheiro por fora não vou achar ninguém mas eu consigo agora saúde eu vou bater onde? no SUS? essas são as minhas palavras agradecemos o sargento Michael pela sinceridade e pela clareza acho que se a gente se esforçar um pouquinho o secretário vai começar a entender realmente o que que o que 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 tem jogo o que que o IPSM representa o secretário e possa levar para o governo né onde que eles estão mexendo de onde onde que está o que que está o que que nós temos esse problema tão grave para resolver e insisto viu secretário nem o governo PT teve a ousadia de fazer o que vocês estão fazendo nem o governo PT e eu achei que eles fariam se eles foram muito pior mas muito pior e aqui não tem nenhum deputado desta casa que mais fez oposição ao PT dos 77 quem mais brigou com o PT aqui foi eu não existe nenhum outro parlamentar que durante os anos 2015 a 2018 tanto enfrentou e se opositou e se opôs ao PT do que eu vocês estão conseguindo ser pior conseguindo ser pior ah deputado mas no governo do PT parcelaram o salário em três vezes mas a gente já esperava nós tínhamos nós sabíamos com quem a gente estava lidando agora com o governador eu tenho vídeo aqui gravado do governador falando que não ia mexer no IPSM dentro das associações oficiais os direitos garantidos estão mantidos o coronel Sirico que está à esquerda do senhor é o presidente das associações oficiais ele estava lá quando ele falou ele falou assim não os direitos garantidos mas não vão mexer parece que queria fazer tudo o contrário e aí quando a gente vê o pessoal fazendo meme de político durante a campanha é uma coisa depois que assume o mandato é outra não é possível que vai acontecer isso com a gente secretário o senhor tem a palavra bom dia a todos cumprimento primeiro o senhor presidente deputado sargento Rodrigues cumprimento nosso líder de governo deputado João Magalhães cumprimento também deputado Roberto Andrade agradeço pela presença cumprimento todos os presentes e aqui convidados dessa audiência pública na pessoa coronel Sirilo do subtenente Éder com quem ambos aí com quem temos sempre bom diálogo diálogo construtivo cumprimento também meus colegas de estado a pessoa coronel Faria diretor-geral do IPSM e senhor presidente agradeço a vossa excelência por essa oportunidade uma oportunidade de esclarecimento que sempre é positiva e fiz a leitura do requerimento de vossa excelência que serviu de convocação de chamamento a essa audiência pública é que fala em descumprimento de uma decisão do tribunal de contas do estado que figuro ali como parte então é importante realmente ter essa oportunidade de esclarecimento e na minha visão até por questões talvez didáticas a decisão do tribunal de contas do estado referente aí ao a denúncia feita pela associação dos praças essa decisão ela se divide talvez em duas vertentes um primeiro mandamento ali de que o estado fizesse o encaminhamento do projeto de lei em relação a minha pessoa especificamente a decisão determina que eu diligencie internamente no estado e que entregue para o governador do estado uma minuta de projeto de lei para que ele possa assinar e dirigir aqui a assembleia legislativa aos senhores parlamentares para que possam discutir a matéria essa vertente da decisão do tribunal de contas do estado foi cumprida inclusive o estado já trabalhava nesse assunto o estado já reconhecia a necessidade de um encaminhamento de um projeto para a assembleia legislativa então de pronto nós nos reunimos e discutimos a matéria internamente entregamos para que o governador pudesse dirigir a assembleia legislativa o projeto que será naturalmente seu presidente debatido aqui nessa assembleia legislativa aliás já vem de alguma forma despertando o debate tenho certeza que será também aprimorado como de praxe pelo trabalho dos deputados estaduais a outra vertente da decisão do tribunal de contas do estado seu presidente que vossa excelência fez referência a respeito da aplicação da lei estadual em detrimento da lei federal é um debate que o assessoramento jurídico do estado de Minas Gerais entende que ainda precisa ser feito então o que que foi proposto pelo assessoramento jurídico do estado nesse momento a possibilidade regimental no âmbito do tribunal de contas do estado como é de praxe no judiciário e nas cortes de contas possibilidade recursal de ser feito um recurso e naquele momento ali no processo que nós estamos é o recurso ordinário que por força do regimento interno do tribunal de contas do estado é um recurso é o que se fala que tem efeito efeito devolutivo e efeito suspensivo ele é devolutivo porque ele devolve a discussão ali para os julgadores fazerem uma reanálise e ele é suspensivo senhor presidente na medida em que ele suspende aquela decisão que foi que está sendo ali debatida pelo recurso então foi feita foi tomada uma decisão pelo tribunal de contas mas a mera proposição do recurso e recebimento do recurso pela corte de contas suspende a eficácia da decisão ali tomada pelos conselheiros então até o momento do julgamento do recurso que nós interpusemos desse recurso ordinário a decisão ali da corte de contas fica suspensa é um recurso senhor presidente que foi recentemente interposto perante os senhores conselheiros e que portanto é natural que ele ainda não tenha sido julgado mas tenho certeza que o tribunal de contas como de praxe na maior brevidade possível vai enfrentar essa matéria importante vossa excelência e subtenente éder também fizeram referência à decisão do supremo tribunal federal no âmbito de recurso extraordinário que é um processo subjetivo um processo entre partes não é um processo que discuta tese jurídica em abstrato então é importante pensar que sim é uma discussão que é feita em relação àqueles estados especificamente que não enfrentam a situação de Minas Gerais então o assessoramento jurídico do estado defende que há uma distinção entre a situação de Minas Gerais e a situação dos demais estados e é natural até por pendência de recurso também no âmbito do supremo tribunal federal ainda tem perspectiva de julgamento de embargos de declaração aquela decisão ainda não é definitiva então senhor presidente e acho que o debate jurídico e o subtenente éder fez até referência à asa da caneca é natural que se tenha posições possibilidades diversas argumentos jurídicos diversos acho que isso é natural acho que isso é do debate e no momento oportuno acho que teremos a decisão definitiva e falo isso aqui perante vossa excelência senhor presidente de todos os presentes aqui dos convidados dos meus colegas também de estado que o governo do estado tem o maior respeito pelas instituições democráticas tem respeito pela assembleia legislativa respeito pela corte de contas e a decisão definitiva quando ela vier ela será cumprida eu acho que é importante frisar isso porque quando a gente fala de descumprimento na verdade o que o governo do estado e eu pessoalmente também senhor presidente seja pessoalmente seja como gestor tenha o maior respeito pelas instituições e pelas definições que elas em momento oportuno tomam então são essas as minhas palavras senhor presidente o senhor tomou conhecimento das duas decisões que foram proferidas pelo STF pelo estado das ações do estado do Mato Grosso e de Santa Catarina o senhor tomou conhecimento não tomei conhecimento oficialmente porque o estado de Minas Gerais não é parte daqueles processos mas tomei conhecimento então tá bom a pergunta não é oficialmente o senhor tomou conhecimento sim então o senhor sabe que o texto da lei é constitucional o senhor o senhor é da lida do direito secretário como o senhor é advogado sim então o senhor sabe não sou sou formado em direito sou advogado mas atualmente não posso advogar pela posição que eu exerço eu sei então o senhor tomou conhecimento das decisões então o senhor sabe que o trecho da lei é inconstitucional isso o senhor sabe o senhor pode até dizer que o STF não vinculou a administração de Minas Gerais mas o senhor sabe que é inconstitucional o que eu tô vendo tô ouvindo o senhor falar tudo aquilo que o subtenente Eder falou e que o o Michael falou eu não sabia depois a informação chegou olha aí olha aí explodiu os números de homicídios no estado é por causa da tal da iniciativa secretária que o senhor e o seu governador e os demais secretários o vice-governador não entende o que a gente fala isso aqui homicídios ligam alerta em 73% das regiões da PM aquela estrita legalidade o senhor viu o sargento falando ali é isso aqui porque já que a gente não pode pegar os senhores pelo pescoço torcer o pescoço e obrigar eu tô falando aqui de forma bem bem popular já que a gente não pode obrigar o senhor a devolver o dinheiro que os senhores estão desviando criminosamente dos caixas do IPSM a forma que o policial encontra é essa aí ah é é assim não tá bom quer acabar com o IPSM quer fazer uma política remuneratória daqui as piores possíveis em que a gente tem que espirnear gritar fazer manifestação dezenas de manifestações para vocês pensar em acordar a resposta vem aí e eu achei que o senhor ia ver que o senhor veio falar de recurso nosso objetivo aqui secretário é ouvir o senhor e saber do senhor o seguinte o senhor tem conhecimento o senhor Matheus Simões também é advogado inclusive é procurador de carreira dessa casa ele não nasceu ontem ele quando se escudou nos pareceres ele sabia que o parecer porque parecer parece ser secretário eu também sou advogado então eu sei como é que funciona parecer parece ser então se eu quero né com uma uma decisão judicial querer interpretá-la de um jeito eu interpreto os senhores interpretaram que o senhor sabe tanto quanto eu aquilo que a gente chama de imarapartem para prejudicar a outra parte um português mais claro os senhores quiseram fazer economia com dinheiro que a lei determina que os senhores cumpram eu ainda não consegui as assinaturas para uma CPI secretário mas eu estou achando que eu vou conseguir né assim a gente vai ter condições e mecanismo né de trazer os senhores aqui de forma mais sob vara e o senhor entende muito bem esse termo porque vocês estão desviando criminosamente um dinheiro que deveria estar lá eu instalei uma mesma CPI dessa por causa do governo que desviou 900 milhões vocês já desviaram 7 bilhões onde é que estão sendo colocados o dinheiro da contribuição olha aqui olha aqui a decisão que foi zarada pelo pelo TCE não seja realizado qualquer desconto ativo de contribuição previdenciária com base nas alíquotas trazidas pela lei federal 954 aplicando-se por conseguinte a lei estadual 10.366 você está esperando o que para cumprir isso aqui secretário porque a lei federal é inconstitucional esperando o que para cumprir seja restabelecido o recolhimento das contribuições patronais pertinentes assegurados do IPSM conforme dispõe a lei estadual que está em vigor secretário é a lei estadual e vocês querendo ou não são real confessos sabe como o projeto de lei que vocês encaminharam aqui o 2239 ele altera qual lei a 10.366 ou seja não tem como negar que a lei está em vigor e altera exatamente o dispositivo onde trata das alíquotas o sargento Bremer primeiros falaram que a lei tinha sido tungada vieram aqui a GE vieram um punhado de gente não essa lei acabou votou a 3954 em Brasília qual desculpa o projeto de lei 2239 deseja alterar a lei em vigor 10.366 barra 90 é essa secretário que o tribunal de contas está mandando os senhores cumprir cumpra a lei estadual agora vocês fizeram muito mais vocês tiveram a ousadia que um ofício do senhor Matheus Simões julgar as quatro leis na lata de lixo e dizer para nós legisladores aqui o que vocês fazem para nós não vale merda nenhuma foi isso vocês fizeram na prática eu achando que o senhor ia chegar aqui e falar não deputado o governo está trabalhando para reestabelecer o senhor está preocupado é com o recurso o senhor está preocupado com o recurso e o senhor sabe que não vai dar em nada que recurso que vai dar porque nós temos uma decisão monocrática já temos uma decisão colegiada do TCE a não ser que vai acontecer um milagre eu desconheço ainda qual o conselheiro do tribunal de contas foi indicado pelo governo Zemo que nem isso vocês vão poder se apoiar nessa tese vocês tem como levantar lá no tribunal vocês vão se apoiar aonde eu vou perguntar ao senhor secretário por dever de ofício enquanto presidente dessa comissão e dessa audiência os senhores pretendem devolver o dinheiro do IPSM e restabelecer a obrigação patronal é uma pergunta que eu faço para o senhor os senhores pretendem o senhor secretário de estado senhor presidente o sistema como nós sabemos ele é deficitário e o estado faz todos os aportes necessários para que as pessoas os militares não fiquem desassistidos então é prática desse governo desde sempre fazer toda a complementação assim como determina inclusive a lei federal e o projeto de lei que foi encaminhado aqui para a Assembleia Legislativa complementação é uma coisa e eu sei que está escrito na lei porque eu acompanhei a tramitação dela a pergunta que eu fiz para o senhor é o seguinte o governo do estado vai pagar ou vai negociar uma forma de pagamento isso aconteceu no governo Aécio sabe que foi a saída que ele encontrou talvez leva essa saída está aqui o líder de governo e o ex-líder de governo está aqui os dois sabe o que o Aécio fez numa dívida de 1 bilhão 256 milhões aportou 756 milhões no Promorá Militar que é a lei estadual 17.949 de 2008 está em vigor a lei está em vigor você pode negociar com o IPSM está aqui o diretor do IPSM tem certeza que ele não vai achar ruim nem os presidentes de associações nem o deputado ninguém de nós aqui vai achar ruim negocia a dívida paga ela a longo prazo deposita lá no Promorá Militar pelo menos esses senhores vão retribuir aquilo que é dos militares não é do governo está aí uma sugestão para o senhor levar o senhor secretário de governo o deputado estadual Gustavo Aladás que anda muito sumido por sinal parece que submergiu desapareceu para ele está aí uma sugestão pega a lei em vigor a lei é 17.949.2008 criou o Promorá Militar durante o governo Aécio a dívida era de 1 bilhão 756 milhões 256 milhões ele aportou na primeira leva 756 milhões 6 mil militares foram beneficiados com financiamento compraram a casa foi doada não comprou e criou o Promorá criou um sistema de financiamento é uma saída para os senhores faz um acordo com o IPSM a Polícia Militar não vai se opor o Bombeiro Militar não vai se opor os presidentes de casa das associações militares não vão se opor agora não dá secretário é para eu pergunto uma coisa e o senhor diz outra eu vou perguntar de novo para o senhor fica à vontade para o senhor responder se é sim se é não o senhor fica à vontade os recursos da obrigação patronal que são devidos eu tenho aqui um ofício do diretor-geral do IPSM e tenho um ofício do comandante-geral da PM apontando os recursos os dois o diretor-geral do IPSM o comandante-geral da Polícia Militar falando é devido ao IPSM 6 bilhões 918 mil 6 bilhões 918 milhões vou perguntar para o senhor os senhores pretendem fazer o pagamento dessa porta da obrigação patronal do IPSM é a pergunta que eu faço novamente senhor presidente o sistema é deficitário e o tesouro estadual faz a complementação necessária para garantir a assistência a todos para que não falte nenhum recurso no âmbito do IPSM e do pagamento da inatividade o senhor tem a palavra bom dia a todos agradecendo o convite da presidência dessa comissão de segurança pública nosso presidente e sargento Rodrigues obrigado pelo chamamento cumprimentar os deputados aqui presentes João Magalhães Roberto Andrade cumprimentar a doutora Camila coronel Faria coronel Neito coronel Rubens secretário Marcel ao meu lado aqui presidente da ASPRA subtenente Éder eu vou ser bem breve nas minhas falas porque eu gostaria que principalmente o nosso secretário de estado doutor Marcel pudesse prestar atenção um pouquinho na minha fala que embora eu seja coronel e cheguei coronel nativo na nossa polícia militar mas aqui do lado do senhor tem um soldado da polícia militar se a gente pegar nos históricos desde quando mundo é mundo a estrutura do estado seja ele democrático ou não nós vamos encontrar as forças militares desses estados e essas forças militares para que serviam naquela ocasião para defender dos invasores para invadir tomar território também e fazer os seus enfrentamentos de guerra esse era talvez a função primordial desses exércitos passando com o tempo idade moderna e chegando aqui para o nosso Brasil ainda colônia avançamos em algumas questões e chegamos no século XX onde as nossas forças militares do nosso estado brasileiro elas também enfrentam guerra é um front diferenciado qual que é o front que nós enfrentamos é a defesa da sociedade e desde esses exércitos muito antigos existia também uma fração destinada a socorrer todos aqueles militares ou integrantes daquelas forças a sorreguer a sua saúde então por isso que o estado brasileiro a sua maioria dos estados que acompanham o nosso Brasil eles de uma certa maneira contribuem para o sistema de saúde para a melhor recomposição do nosso efetivo e entregar de novo na proteção da sociedade e já nos idos de 90 nós temos o IPSM já em caráter de autarquia estadual e ele vem cumprir o mesmo mistério sendo que o nome previdência deixar bem claro para o senhor que não se aplica aos militares nós temos apenas um regime constitucional que já foi dito ali pelo sargento Rodrigues que pegou 42 combinado com 142 diferentemente do servidor civil então nós temos características diferentes e natureza jurídica também muito distinta então é preciso que os senhores entendam um pouco dessa história para que a gente comece então a verbalizar em 2019 nós participamos da reforma da previdência a PEC 06 e não foi a primeira e não será a última e toda PEC que vem ela vem para tirar direitos do trabalhador e dessa vez ela vem tirar direitos também de nós militares por uma peste sei lá quem diz isso que militar tem privilégio eu queria saber quais são os privilégios que nós temos e eu estou falando com o senhor aqui olhando os olhos do senhor de um militar que entrou soldado fez curso de sargento e trabalhei 24 anos na ponta da linha e o coronel Faria que está aqui compou na mesa trabalhou comigo ainda quando tenente e eu falo com tranquilidade com o senhor esse noticiário que está sendo mostrado aqui não tem nenhuma pesquisa científica é um dado empírico dito por um soldado que ficou 24 anos na ponta da linha tem relação direta com a questão salarial já foi dito pelo sargento Rodrigues então isso é uma coisa empírica que eu atesto enquanto comandante talvez os comandantes de diversas frações não dirão isso com tanta fidelidade igual estou dizendo para o senhor mas é preciso o estado a governança tenha atenção com isso aqui novo cangaço já começou a aparecer no nosso estado PCC CV notícias que a gente não tinha dois, três anos atrás e eu falo com tranquilidade quando eu falo as forças militares inclui aqui polícia militar e corpo de bombeiro está havendo um desmonte dessas estruturas militares no nosso estado e esse desmonte está vindo aos poucos primeiramente questão salarial nós tivemos em 2019 aqui eu Eder Rodrigues participamos efetivamente de uma comissão do secretário de estado chefe de polícia comandante geral presidente de associação assinamos um um acordo um trato feito por homens de bem que nós teremos três anos consecutivos de reposição de perdas inflacionárias que era 13 12 e 12 e foi enviado para essa casa pasmem senhores por iniciativa do governo e os dois últimos aumentos as duas últimas reposições foi vetada pelo próprio governo eu nunca vi isso acontecer nessa casa e bem então já em 2020 em março aproximadamente o governo começa a descontar uma líquida de 10,5 sem ter uma previsão legal o senhor é formado em direito o Eder também todos aqui a maioria presente também são formados na área do direito como pode o governo cobrar uma líquida sem uma previsão já estabelecida por uma norma federal e acompanhado do tema 1177 que falou um pouco sobre a questão da autonomia do estado questão da líquida ela deu prazo até o final de 2022 para que se o estado não tivesse a lei específica que retornasse o estado score e pasmem mais uma vez o estado não retorna e continua cobrando os 10,5% porque outrora se cobrava 8% não restou dúvida a ASPRA tomou a sua posição nós tomamos a nossa que foi um mandato de segurança coletivo claro que esse mandato ele foi apreciado dentro dos padrões normais de tempo e hoje se encontra suspenso porque existe o embargo do tema 1177 em Brasília então nós estamos procurando a justiça que é o lugar dos homens de bem mas por outro lado a gente não vê um gesto concreto do governo no que tange um olhar diferenciado das forças de segurança então logo o governo assume a governança do estado de Minas Gerais depara com o Brumadinho e a resposta foi fenomenal claro que o bombeiro esteve mais à frente mas a polícia militar também participou efetivamente criando ambientes de discussões ambientes de tratamento de crise onde os comandantes do bombeiro sabem fazer isso de forma primordial e a gente assistiu um pouco mais aproximadamente hoje tem 17 mil ações sargento Rodrigues individuais já mandando retornar o status corra de 10,5 para 8% e aí eu pergunto e ratifico inclusive a minha a fala do senhor a minha secretária eu tenho ação contra a minha por que que o estado não toma um gesto honroso e volta a cobrar os 8% eu anotei aqui para não me perder e gostaria também de trazer a tona aqui que durante a 3954 associação de oficiais a ASPA e outras entidades nós tivemos a participação mais efetiva e nós construímos um conceito o que é sistema de proteção social interessante que o sistema de proteção social ele traz consigo algum conceito muito interessante muito significativo mas são quatro eixos que ele aborda remuneração pensão saúde e assistência olha como foi brilhante o legislador em Brasília ele trouxe para o mesmo bojo da mesma contribuição de 10,5% a prestação de saúde para os militares e aí eu não entendo qual é a lógica também no estado de Minas Gerais de separar tirar do sistema de proteção social a saúde e querer onerar mais 3% de nós que já estamos tão calejados tão penalizados pela falta de valorização do governo atual e volto e ratifico a fala do Sra. Rodrigues nem no governo do PT tivemos tantas ameaças como estamos tendo agora e é preciso que o legislador aqui está aqui presente o deputado João Magalhães já está no sexto ou sétimo banato e tem acompanhado a história dessa casa que em alguns momentos ele entende que tem que ter uma sensibilidade maior com as forças militares do nosso estado e tantas entregas fazem e continuam fazendo mesmo sendo desprezado mesmo não tendo a valorização adequada que nós devemos ter mas eu deixo aqui uma outra reflexão e já vou finalizando a minha fala aqui secretário Marcelo eu acho que é necessário ter mais diálogo quando o sargento Rodrigues disse que o governador enquanto candidato em 2022 e também o vice professor Matheus Simões estiveram na nossa associação e claro que eu convidei todos os sindicatos todas as associações e os parlamentares para que pudéssemos juntos criar um ambiente de conversação criar um ambiente de diálogo criar uma comissão permanente de negociação e assim foi dito pelo professor Matheus que seria um compromisso dele ainda refrisei o senhor como vice-governador é o chefe do sistema de defesa social do estado e como tal o senhor tem que assumir essa pasta essa responsabilidade e naquele momento ele assumiu de criar essa comissão e essa comissão nunca mais foi criada nunca mais se falou nisso e as promessas do nosso governador não foram cumpridas também então o que nos deixa indignado a palavra acho que mais acertada hoje seria essa não vou dizer revoltado porque beira a revolta mas indignação sim nós estamos muito indignados com a questão com a gestão que é feita hoje nos dias atuais pelo governo novo que de novo a gente vê que não tem muita coisa não porque quando assume o governo ele vem com uma retórica de mudar conceitos da política e hoje a gente percebe que ele está também ingressando em modelos antigos e a gente percebe que não foi o que dito por ele e deixo aqui mais uma vez eu falo isso em todas as oportunidades que tem chance de falar sempre que nós tivemos avanços em diversos debates foi porque houve um alinhamento dos astros e quem são esses astros? as instituições militares o parlamento associações sindicatos a tropa e o próprio governo então quando eu deixo essa mensagem aqui é no sentido que o governo tenha um ato mais honroso e convide todos esses atores para sentar e conversar e não simplesmente jogar aqui um projeto de lei que eu nunca vi coisa pior em desfavor de nós militares estaduais e quando a gente pega lá o artigo 7 que trata o direito trabalhista apenas 6 são direcionados aos militares então 20 e tantos direitos trabalhistas não afetam os militares então quando eu digo que nós temos que ter um tratamento diferenciado é nesse sentido eu tenho um filho que é mais velho que o senhor então me permita chamar de filho então Marcel apesar de pouca idade mas eu acho que o senhor está no cargo porque tem competência para isso esperamos um gesto mais honroso mais digno para as forças de segurança pública desse estado e especialmente as forças militares e deixo aqui uma frase de Maurício Campos que foi um grande prefeito aqui de Belo Horizonte e falava o seguinte cada um tem a sua consciência e cada um dorme com ela espero que o governo esteja dormindo com a sua consciência e sabendo que as ações suas desastrosas vai trazer um estado de insegurança muito obrigado a todos agradeço as contribuições do coronel Cirilo indago ao sargento Bremer se deseja fazer isso da palavra bom dia presidente bom dia a toda mesa eu sou de Teoflotone nós também estamos sofrendo com o descaso desse governo se as ações do IPSM já não são boas aqui na capital imagina no interior nós temos policiais que saem de Almenara para ir para Teoflotone as faltas de recursos em Teoflotone nós já não temos mais psiquiatras e outras especialidades a gente tem que deslocar para Valadares ou para Belo Horizonte então a gente pede ao governo que olhe por nós estive aqui também em 2019 participei das tratativas acidei aquele documento por incrível que pareça até a mídia teoflotonense quando a gente vai fazer alguma reportagem sobre o governo eu quase fui retalhado porque tem uma emissora que pediu que assessoria do governo pediu que não passasse mais nossas entrevistas porque a gente fala a verdade o governo ele não cumpriu com sua palavra nós que somos a base nós estamos sofrendo com essa falta de reajuste eu sou policial de 96 esse concurso que agora foi adiado eu nunca tinha visto tão poucas poucos candidatos porque não vale a pena ser polícia pelo que está recebendo o deputado já tem aí guardas municipais que está sendo mais atrativos para os jovens do que a polícia militar e nós mais velhos nós entramos na polícia para fazer carreira para aposentar assim como eu para cuidar da nossa família e a gente já sente dificuldades eu tenho dois filhos que faço faculdade e eu como segundo sargento eu já estou sofrendo por essa falta de recomposição já chega hoje a 37% é isso não é deputado de defasagem e isso no nosso bolso é muito as próprias associações estão sofrendo eu entrei na PNM como presidente em 2019 os recursos são os mesmos mas os nossos gastos aumentaram de lá para cá o jurídico aumentou as hospedagens o pagamento de funcionários as contas mensais então nós já não temos mais caixa agora a gente já tem que estar com o associado conversando e tirando algumas vantagens porque as associações tem o mesmo repasse de 2019 praticamente e a inflação todo ano ela aumenta então é uma indignação quando o senhor falou a respeito de sangue na veia de vontade de trabalhar nós temos caso na região do Vale de Actionha por falta de efetivo de policiais que estão saindo de Tinga e tirando serviço em Araçuaí e eles não recebem diária para isso eles tiram seu serviço em Tinga e um dia da semana eles tem que ir para Araçuaí para estar compondo a guarnição de Araçuaí por falta de efetivo Teoflotone já registrou 31 homicídios os policiais lá trabalham com efetivo reduzido mas estão ficando desmotivados toda vez que a gente desloca para Belo Horizonte cria-se uma esperança de que algo vai acontecer mas a gente volta sempre com a mesma resposta sempre com o mesmo salário e sempre com o IPSM na mesma situação obrigado pela oportunidade agradecemos ao sargento Bremer indago o tenente Josué Alde Aragão se deseja fazer outra palavra ok vou passar a palavra a doutora Camila Dias Nogueira advogada fiz o convite para ela ela traz aqui uma informação que eu julguei muito importante em relação as ações justiciais em detrimento do IPSM então o coronel Faria é bom que o senhor ouça os reclames e os apelos da ilustra advogada porque isso me causou muito espanto e isso não pode acontecer com os nossos militares o que está acontecendo e aí por mais que o senhor esteja assessorado com a assessoria jurídica do senhor deve lembrar que nós estamos lidando com os militares que são os nossos públicos o público interno então tem que tomar algum zelo algum cuidado para que isso não se repita então é um assunto que diz respeito ao IPSM e os nossos militares já estão sendo duramente prejudicados com as posições desse governo e não seria o nosso IPSM que poderia adotar posturas e viesse a prejudicar o militar diretamente já com seus bolsos tão combalidos com a defasagem salarial eu passo a palavra à doutora Camila Dias Nogueira que ela vai trazer esse assunto até para evitar o coronel Faria que a gente faça uma nova audiência pública para tratar especificamente desse tipo de assunto por isso que eu a convidei aproveitando o tema da audiência doutora Camila a senhora tem a palavra bom dia deputado sargento Rodrigues na pessoa do senhor eu cumprimento a todos os presentes aqui à mesa quero cumprimentar na pessoa do coronel Evair que eu muito admiro todos os que estão aqui sentados no plenário o coronel Evair é uma pessoa que sempre me atendia quando eu era repórter de polícia e fazia entrevistas lá na área do Morro Alto uma pessoa muito transparente muito clara e quando eu vi aqui fiquei até mais confortável de estar nesse lugar porque não é uma posição fácil eu sou advogada antes de ser advogada eu era jornalista e sou pós-graduada em criminologia pela Universidade Federal de Minas Gerais segurança pública é um assunto que muito aquece o meu coração desde quando eu era estagiária na Rádio Tatiá em 2005 e quando eu comecei a divulgar eu comecei a pegar algumas ações referentes ao IPSM tentando entender como que funcionaria esse desconto de 8% 10,5% aquela briga a lei federal era inconstitucional não era e naquela época alguns militares me procuraram para tentar intermediar um acordo com o IPSM em relação às ações que foram movidas por ele na época em que eu ainda era repórter em 2012 que é o tema 160 e que ficou suspenso durante 10 ou 11 anos lá no STF cujo recurso extraordinário foi definido em 2022 salvo engano início de 2023 e aí os militares reformados que acionaram a justiça naquela época que conseguiram em primeira e segunda instância o direito de terem descontado de suas contribuições previdenciárias apenas o percentual de 4% e não de 8% eles tiveram as suas decisões reformadas e estão tendo que devolver o dinheiro um desses militares me procurou e eu conversei muito com ele expliquei tudo que era possível fazer judicialmente o que não era e como advogada consensualista e mediadora que sou eu prefiro um péssimo acordo do que uma boa briga porque o poder judiciário não dá conta de tantos processos que abarcam a esfera judicial nós entramos em contato com o IPSM para tentar intermediar o acordo da dívida de 2012 a 2023 e fui muito bem atendida pela assessoria de lá e também pelos advogados procuradores a quem também cumprimento na pessoa da doutora patrícia com quem conversei algumas vezes e quando eu recebi a proposta de acordo me causou um certo espanto o terceiro parágrafo da proposta que eu recebi que estava escrito assim além do débito em atraso são devidos honorários advocatícios de 10% do valor do débito e que podem ser parcelados em até 20 parcelas mensais consecutivas ao valor tal eu estou me abstendo aqui de divulgar os dados apesar do meu cliente ter me autorizado mas a gente tem a lei geral de proteção de dados e a divulgação ou não desses dados não vai fazer diferença para o que eu tenho para falar aqui agora coronel eu tenho uma coisa para dizer para o senhor o desafio de senhor é muito grande porque muita coisa que eu pensava em relação ao IPSM foi desconstruída agora nessa audiência pública principalmente em relação aos repasses do governo para os senhores e eu preciso também comentar que eu sou esposa de policial militar portanto beneficiária do IPSM meus filhos se consultam desde quando nasceram nos pediatras que são conveniados com o IPSM sou uma pessoa muito admiradora do instituto mas tem certas coisas que eu não entendo este débito de 10% de honorários advocatícios é uma das coisas que eu não entendo por que colocar isso aqui no acordo a lei o código de processo civil traz o artigo 85 que trata dos honorários de sucumbência e que são definidos em sentença e nas sentenças e acórdãos e decisões judiciais vem definido pelo juiz pelo desembargador pelo ministro se cabem ou não honorários de sucumbência neste caso que eu estou trazendo aqui couberam os honorários de sucumbência e eles estão aqui também descritos nesta proposta e o meu cliente está ciente que ele tem que pagar esses honorários de sucumbência e não refutou isso então entrei em contato com os procuradores do IPSM e aí me explicaram o seguinte doutora estes honorários que estão no terceiro parágrafo também são de sucumbência eu entendo que isso aqui são honorários contratuais que o IPSM deveria pagar para os advogados do IPSM porque os advogados tem que receber esses honorários de 10% pelo trabalho deles na negociação só que quando me explicaram tudo bem foi me dito o seguinte não, tudo bem a senhora tem uma opção ele não precisa pagar esses honorários de 10% a gente entra com a ação de execução e na ação de execução ele tem que pagar os 10% e a dívida à vista ou seja os militares idosos de uma certa forma estão na mão do IPSM nesta negociação no que diz respeito a esses honorários e eu expliquei para o meu cliente que a gente tinha duas opções uma pagar os honorários para acabar com esse litígio e é aquilo que eu falo melhor um péssimo acordo do que uma boa briga e não é um bom acordo no que diz respeito a isso ou manifestar nos autos de cumprimento de sentença que ele estava disposto a pagar mas que não tinha condição de pagar à vista a dívida de 110 mil reais e se poderia manter o parcelamento sem que esses honorários fossem pagos por ele mas sim pelo IPSM e aí o meu cliente preferiu pagar os honorários porque o medo dele era de isso se arrastar ainda mais e no final ele ser condenado a pagar tudo e ainda com juros e correção monetária aí eu entrei em contato e falei podem mandar a minuta que ele vai pagar a dívida e os honorários de sucumbência e aí chegou para mim aqui a minuta no dia 10 de junho de 2024 e me causou um certo espanto coronel vou mostrar para o senhor a minuta trata aqui no cabeçalho dos números de processos aos quais se referem esse termo de acordo dos dados do meu cliente e da conta para onde o dinheiro devia ser postado e após esses itens no terceiro parágrafo está escrito assim o autor renuncia expressamente ao direito sobre o qual se funda a ação e concorda expressamente com a alíquota estabelecida pela lei federal 13.954 de 2019 isso significa que se ele assinasse isso aqui ele estaria renunciando ao direito de algum dia acionar a justiça para ter descontado do seu pagamento o importe de 8% e não de 10,5 com a assinatura do presente acordo a corporação militar fica autorizada a descontar os valores referentes à contribuição para custeio do sistema de proteção social do militar bem como descontar os débitos em atraso avançados no item A imediatamente estabelecidos assim fiz contato com o IPA e tem uma outra coisa também que me deu um arrepio em caso de falecimento do segurado a existência de saldo devedor de contribuições previdenciárias o débito pendente será descontado do seu peculio nos termos do artigo 22 da lei 10.366 de 1990 ok após o desconto do peculio se ainda faltar dinheiro para pagar o IPSM caso ainda exista saldo devedor a dívida assumida no presente acordo obrigará os herdeiros e sucessores do autor a maioria dos que estão aqui são formados em direito e já nos primeiros períodos da faculdade a gente aprende que a dívida não ultrapassa ao que tem no espólio aos bens deixados por aquela pessoa que faleceu e aí continua as partes mais técnicas e burocráticas eu fiz contato com a procuradoria do IPSM e aí eles concordaram o pessoal concordou e tirou-se este parágrafo aqui que lincava a lei de 2019 a um objeto que não tem nada a ver com esses quatro processos que diziam respeito a contribuição previdenciária entre 2012 e 2023 que é a lei 10.366 e essas ações foram movidas porque os militares queriam se equiparar ao regime de previdência geral para não precisarem pagar mais previdência porque eles já estavam aposentados só que a lei 13.954 não tem nada a ver com esse acordo isso aqui é uma forma que eu entendo que o IPSM encontrou de obrigar os militares primeiro a fazer o acordo e segundo a abrirem mão de um direito que eles têm que é o direito de ação para tentarem recuperar algum dia esses 2,5% que estão sendo descontados da folha de pagamento deles a procuradoria entendeu e aí no dia 12 de junho me enviaram a nova proposta e aí eu tinha conversado assim pode colocar que o autor renuncia expressamente ao direito real do que se funda a ação mas não coloca nada de 13.954 pode colocar que ele concorda em pagar ele concorda que a corporação militar fique autorizada a descontar os valores referentes à contribuição para custeio do sistema de acordo com a lei 10.366 que são os 8% aí eu recebi aqui de novo coronel a minuta com a assinatura do presente acordo a corporação militar fica autorizada a descontar os valores referentes à contribuição para custeio do sistema de proteção social do militar bem como a descontar os débitos em atraso avançados no item A imediatamente estabelecidos acima conforme a lei estadual 10.366 de 1990 coronel como jornalista como leitora que sou como amante da língua portuguesa a gente sabe que uma vírgula muda tudo eu quero te mostrar fisicamente para o senhor materializar melhor aqui isto daqui com a assinatura do presente acordo a corporação do militar fica autorizada a descontar os valores referentes à contribuição para custeio do sistema de proteção social do militar vírgula aqui não tem em que se baseia esse desconto aqui dá uma dupla interpretação que esta autorização pode ou não estar associada à lei 13.954 por quê? porque a lei 10.366 foi colocada aqui no final e quem ler isso aqui vai entender que se refere somente ao item A deste acordo então eu expliquei isso novamente para a procuradoria aí aqui já eles voltaram nos limites da herança ok aquela questão que eu falei sobre o herdeiro ser obrigado a pagar uma dívida que não é dele aí agora sim no dia 14 de junho tanto o acordo já está assinado já foi protocolado já juntei aos processos com a assinatura do presente acordo a corporação militar fica autorizada a descontar os valores referentes à contribuição para custeio do sistema de proteção social do militar nos termos da legislação estadual vigente 10.366 a minha pergunta é a seguinte quantos militares reformados idosos quantos pensionistas vão ao IPSM para tentar fazer o acordo porque o maior medo que eles têm é de perder essa assistência à saúde e não tem um acompanhamento de um advogado e acabam assinando isso tudo aqui achando que estão fazendo um bom negócio e se livrando da dívida e estão se enforcando ainda mais caso este pagamento dê errado então o pedido que eu faço ao senhor como advogada que fui dos militares porque eu não estou aqui para angariar clientes eu não atuo mais nessa área eu sou advogada hoje de direito de família por um propósito se me procurarem para fazer direito administrativo eu não faço eu estou aqui como uma pessoa que durante 10 anos teve nas mãos o microfone mais poderoso do estado que era da rádio Itatiai e que denunciava esse tipo de coisa na imprensa e quando o deputado estadual sargento Rodrigues tomou conhecimento disso fez contato comigo e me perguntou se eu poderia estar aqui eu não pensei duas vezes e eu pensei foi nestes militares que não tem conhecimento jurídico e que não estão amparados por um advogado para olhar esses mínimos detalhes é sobre isso é sobre a vinculação da lei inconstitucional a um acordo que diz respeito a um caso que ficou suspenso durante 10 anos e aqui Rodrigues eu não estava prevendo falar sobre isso mas aproveitando numa das petições que eu fiz em relação a essas ações de 2012 eu pedi à justiça pelo princípio da isonomia que os militares não fossem obrigados a devolver dinheiro nenhum para o IPSM por quê? porque após a modulação dos efeitos do tema 1177 o IPSM o governo do estado foi instado a voltar de ofício a descontar os 8% mas estava isento de devolver o dinheiro sua pena de quebrar os cofres públicos do estado então se o IPSM não precisa devolver dinheiro para os militares em relação ao tema 1177 pelo princípio da isonomia os militares também não deveriam ser obrigados a devolver dinheiro para ninguém no tema 160 é um apelo que eu faço ao senhor o desafio do senhor repito é muito grande e estou à disposição para auxiliar no que eu puder para tentar resolver isso da melhor maneira possível obrigada deputado obrigada a todos agradecemos a doutora Camila e eu indago ao coronel Rodrigo de Faria Rezende se o senhor deseja fazer outra palavra o senhor deseja e fique à vontade comandante senhor presidente bom dia bom dia a pessoa de vossa excelência gostaria de cumprimentar os senhores parlamentares que acompanham essa mesa assim como também cumprimentar o nosso secretário geral Marcel e estender esse cumprimento a todos os demais presentes na mesa também cumprimentar as pessoas que se fazem presentes no auditório e todas aquelas que também estão nos acompanhando em especial os meus cumprimentos aos diretores do IPSM que se fazem presentes coronel André Luiz coronel Sérgio Ferreira coronel Evair a nossa procuradora doutora Patrícia a nossa servidora atuária Ana Isabela e o contador do IPSM Estevam Catizano eu gostaria senhor presidente de pontuar algumas questões aqui que foram tratadas se vossa excelência se me permite fique à vontade desde o momento em que foi trazido pelo sargento Brenner a reclamação da falta de assistência no interior do estado nós estamos cientes das dificuldades que enfrentam o nosso público em relação a assistência à saúde principalmente com o estado do tamanho do nosso e a dificuldade de se localizar profissionais e instituições para fazer contrato e se tornar dentro da nossa rede contratada o aporte para aquilo que a família militar mineira precisa e necessita por isso mesmo nós tomamos a iniciativa tão logo iniciamos a nossa gestão senhor presidente de avaliar os trabalhos dos nossos representantes regionais no estado são 15 pessoas que têm as suas respectivas equipes trouxemos ao instituto fizemos uma capacitação para elas e elas retornaram as suas atividades a fim de que pudessem potencializar um dos projetos que nós temos em andamento que é a ampliação da nossa rede de assistência através dessa capacitação as pessoas hoje estão imbuídas de cooptar aqueles que podem dar uma melhor assistência aos nossos beneficiários também dentro dessa minha fala eu gostaria de pontuar três questões para ficar bem claro até porque eu fui questionado aqui à mesa nós temos mensalmente o repasso financeiro nós estamos com as nossas contas em dia e não estamos fazendo corte de assistência à saúde eventualmente ainda temos beneficiários que fazem denúncia senhor presidente sobre cortes que eles ouvem falar ou muitas vezes são propagados nas suas respectivas localidades isso nós temos esclarecido a cada um deles e eu deixo como certa essa afirmação não há corte de assistência temos também dentro da rede contratada dificuldade das empresas que prestam esse serviço de assistência ao IPSM por questões trabalhistas e muitas vezes tributárias que pedem o desligamento dessa assistência aí a gente respeita cada um dentro das suas dificuldades em relação à senhora doutora Camila eu estou tomando ciência dessa situação agora entendo que talvez aprofundarmos nesse tema e nessa discussão não seja o momento apropriado até porque eu gostaria de buscar maiores informações estar estar apropriado daquilo que pudesse esclarecer a vossa senhoria mas não obstante eu gostaria desde já de convidar a senhora para comparecer ao IPSM trazendo todas as demandas necessárias nós vamos nos reunir com os nossos diretores com a nossa procuradoria e vamos deixar as coisas claras e aí senhor presidente eu acredito que através da recepção da doutora Camila e todas as demandas a gente possa a partir daí ter de fato o que é que cada versão apresentou para a gente ter uma deliberação comandante quando o senhor fala repasses em dia repasses financeiros repasses financeiros é obrigação patronal do governo que nós estamos tratando não nós temos a previsão hoje em lua do orçamento dentro da dotação orçamentária que está consignada e mensalmente na medida em que nós vamos fazendo o uso do nosso orçamento as despesas estão sendo quitadas por meio desses repasses financeiros é esse que é o maior problema à medida que vai fazendo o uso tem que passar a mão no pires e bater na porta do governo e muitas vezes na porta da COFIN que é o pior ainda que é a famigerada COFIN da qual o secretário geral do estado faz parte em relação a denúncia que ela fez comandante eu quero dizer que é grave e eu jamais esperaria que o jurídico do IPSM traria um dispositivo para que os nossos militares concordassem com o dispositivo da lei 3954 advogados procuradores assim como eu que estão calejados de saber que é inconstitucional então assim o apelo que eu faço ao senhor principalmente em relação a esse ponto da denúncia que o senhor não permita de forma nenhuma que nenhum assessoramento jurídico seja feito e é bom que o senhor saiba e que o corpo jurídico o senhor saiba eu tenho uma ação que agora eu vejo que não é a AGE não é o IPSM que toda hora me entra com um recurso nós já estamos no terceiro recurso do IPSM se o júri do senhor está aqui é só anotar o Washington Fernando Rodrigues e vai saber lá de que ação nós estamos falando e qual que é a ação é a ação que as nossas associações de classe estão fazendo para não descontar os 10,5 para descontar 8 e eu não estou fazendo esse pedido aqui comandante eu não estou falando desse assunto para que o IPSM atenda a minha pessoa mas é os nossos militares que estão entrando porque enquanto era a GE a gente entendia mas o próprio IPSM aí a gente começa a achar que olha peraí tem um trem aí que não não está muito correto então já é o terceiro recurso que o IPSM entra com a ação que eu mesmo propus então e o IPSM está careca de saber onde é que vai dar isso então vamos cumprir a 10,366 não vamos fazer igual o senhor Marcel aqui o secretário não que escorregou aqui igual o Bagnes Saboado para não responder o óbvio não responder o óbvio então é um apelo que eu faço e o senhor não permite hipótese nenhuma que o júri do senhor venha colocar dispositivo da 3954 sob pena inclusive de eu convocar também o júri do senhor aqui na próxima audiência pública é inadmissível quando eu vi a denúncia eu fiquei muito chateado comandante fiquei muito chateado porque aí é o nosso instituto que a gente defende de unhas e dentes prejudicando os nossos militares prejudicando mas como o senhor acabou de chegar o senhor tem pouco tempo certamente essa orientação não partiu do senhor mas a partir do momento que o senhor toma conhecimento agora eu espero que o senhor possa imediatamente não permitir que o jurídico do IPSM haja dessa maneira é um apelo é um pedido que eu estou fazendo para o senhor um pedido indago ao deputado João Magalhães desejo fazer luz da palavra deputado Roberto Andrade coronel Cirilo desejo fazer luz da palavra subtenente Éder Martins por gentileza Obrigado e dessa vez serei muito breve O secretário Marcel sou aqui representando o governo e nós militares acho que toda a sociedade nós não somos excludentes dela mas os militares têm por característica e formação a lealdade e também o planejamento estratégico acho que vossa excelência acompanhou o governo tem acompanhado eu acho desde que eu estou na militância da representação classista eu não me recordo de termos feito um movimento pacífico ordeiro como nós fizemos em Araxá na terra do governador e naquela ocasião de repente para os senhores parlamentares que não acompanharam nós fizemos um cortejo fúnebre na cidade de Araxá que naquela ocasião levamos poucos mas levamos dez caixões em que simbolizam os companheiros nossos mortos em serviço o autoextermínio para chamar a atenção da sociedade então eu vou dizer para o senhor porque para que o governo não seja pego de surpresa e não é em tom ameaçador não estou dizendo em tom de lealdade nós estamos em razão da defesa do nosso IPSM ele vale uma guerra e nós estamos com ações planejadas desencadeadas e com uma mensagem triste de dizer aqui mas que está sendo confirmada aqui agora por essa matéria no jornal Estado de Minas que nós temos diversas formas de comunicação a principal delas o governador se utiliza muito bem disto que é a rede social mas nós estamos voltando pelo método dinossauro do deputado Santos Rodrigues em que nós mandamos fazer alguns flyers eu vou chamar de flyers em que agora nós vamos nas grandes cidades do interior do estado e vamos disseminar esse flyer no comércio como um todo de A a Z nos grandes centros com uma pergunta para a sociedade local quem vai responder senhores deputados é a sociedade não sou eu e a pergunta é muito objetiva ela é simples direta e objetiva a criminalidade está aumentando e para nós a afirmativa é a culpa é do Zema estou dizendo isso porque o senhor mas é do Zema mesmo não, eu estou dizendo isso porque os senhores estarão deparados com isso então ela vai ser pacífica ela vai continuar sendo ordeira ela não vai ser de multidões de 40, 50 mil e serão localizadas focadas com o tempo de duração certa e esse cortejo vai continuar percorrendo o estado de Minas Gerais eu não tenho a pretensão alguma aqui de dizer que a partir do momento que aí as nossas entidades vocês sabem disso vocês acompanham todo mundo acompanha tanto é que não tem não é Bremia tem nada escondido nós temos um domínio em que nós estamos trabalhando muito fortemente na rede social que é ozemamente.org.br e aí eu trago assim uma reflexão se isso tem alguma ligação direta porque foi a partir do momento que nós deixamos fazer apenas uma atuação incisiva de caminhadas de marcha etc e passamos a utilizar a rede social também nós tivemos agora recentemente um resultado de uma pesquisa dos índices de aprovação do governo do estado então quando nós dissemos que o IPSM vale uma guerra ela pode ser feita de diversas formas e estratégias e nós estamos usando um método agora assim vocês vão ver vão acompanhar como foi Araxá não deu problema deu 17 horas nós pegamos o carro e viemos embora ele não gostou muito foi o irmão do governador né então intimidar-nos mas assim foi muito tranquilo mas logo com polícia para que só eles saibam o deputado o gabinete militar que faz a segurança do governador que é militar não é inimigo meu nos chamou conversamos com ele não teve problema não tivemos um único problema aliás nós tivemos um problema o Outdoor que nós colocamos foi incendiado e esse Outdoor tinha foto de quem? do apoio do Zema e do Caiado e do Tarciso porque eles valorizaram a segurança pública nos seus respectivos estados a outra questão os carros de som foram todos rescindidos contrato nem cobrou nós tivemos que levar carro de som de Uberlândia mas é compreensível nós estávamos na cidade natal do nosso governador e nós não queríamos isso foi pacífico não tivemos problema nenhum então assim a expressão para nós secretário como o senhor está aqui representando o governo é literal o IPSM vale uma guerra e nessa guerra nós estamos usando métodos que eles não são mais simplesmente os tradicionais que todo mundo imagina vai trazer para cá vai ficar um dia aqui tem que todo mundo ir embora não e aí plagiando um pouco o deputado Roberto Andrade Andrade como diria Milton Nascimento o artista tem de onde o povo está e nós da segurança pública vamos aquele aos quais nós somos os prestadores de serviço e eu fico me perguntando qual será a percepção do comerciante da próxima cidade que ele recebeu um fly dizendo uma pergunta para ele o senhor acha que a violência está aumentando é isso que nós vamos perguntar para a sociedade mas nós temos uma chance o 2239 está nessa casa o governo tem condições de emendar tem condições de melhorar é o que nos é o que vai nos apartar dessa discussão de rua a recomposição salarial passou deputado muito obrigado a vossa excelência desculpe é só pelo princípio da lealdade deputado eu sou secretário nada contra vossa excelência o senhor está representando o governo porque eu não quero que amanhã para que a gente fizesse eu estava do lado do Eder ele me olhou nos olhos e eu estou dizendo é pacífico é ordeiro não vamos trazer problema nenhum para a polícia mas não vai parar nós não vamos a questão é essa mesmo com todo respeito isso é assim o mandato ele tem prazo de vigência do governador se encerra em 31 de dezembro de 2026 a polícia militar de Minas Gerais é um órgão de instituição permanente de estado que completou esse ano 249 anos o instituto de previdência dos servidores que agora nós chamamos de instituto de proteção dos servidores militares foi criado por um grupo de sargentos há cento e poucos anos atrás que morreram pensando exatamente porque naquele 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 momento deputado Roberto os militares morriam e não tinha assistência do estado então reuniu-se um grupo de sargento o que é o nosso IPSM hoje criou nós precisamos fazer isso aqui o estado foi entendendo em algumas medidas depois da lei complementar 125 foi tirando percentuais era 20 passou para 16 e agora sim de uma forma muito súbita não quer tirar não é 1% não é 5% não eu sou ruim de matemática mas de 16% para 1,5% deve dar alguma coisa na ordem de 98 99% de uma pancada só e ainda e nos entubando com mais 3% de saúde então assim é só pelo princípio da lealdade a todos os senhores que estão aqui porque fala discute o IPSM e as nossas ações em defesa do IPSM continuarão isso vai gerar desgaste eu não sei o que vai resultar disso eu não sei mas toda a disposição secretária e senhores parlamentares de que sentemos a mesa e que achemos de uma forma muito tranquila pacífica entendendo o estado entendendo o servidor uma solução mais salomônica para isso porque até agora é perda é perder 3% do salário e é para o resto da vida porque quando o governo nos concede 4,62% a inflação do ano que vem come se hipoteticamente nos próximos anos eu tiver 5% 10% qualquer percentual que qualquer categoria tiver de recomposição salarial os 3% será eterno o desconto será eterno e deixar o patronal vai nos deixar em dificuldade e é muito séria essa perspectiva que a gente tem porque basta olha quem trabalha com orçamento de finanças eu já trabalhei também não existe despesa sem breve empenho crilastro nenhum diretor do IPSM se não tiver lá na LOA na LDO e quando os senhores colocarem lá será 400 milhões no ano acabou o patronal é que garante nós já discutimos a teoria da sangria o que sobrar para não gerar déficit não tem problemas para nós pode ser anual pode ser bienal trienal bota lá o aporte de o x% do patronal não gastou devolve para não gerar porque eu sei também que essas dívidas que vai criando nos dá a chance sim eu já usei isso aqui e estou usando agora de que o governo nos deve não faz o encontro de contas no ano seguinte começa no zero a administração pública os senhores que estão no estado sabem disso se a administração pública aplicasse os conceitos a seriedade a transparência que aplicam as instituições militares tanto o bombeiro quanto a PM na aplicação de recurso público tinha dinheiro de sobra então ter receio de que o nosso instituto irá gastar sem freio sem limite eu vou dizer algo aqui que talvez eu não devesse depois o coronel faria que me prenda lá fora não tem problema não ele está no IPSM pela capacidade de gestão assim como tiveram os demais de metodologia de método de controle de gastos só para que os senhores tenham noção eu fiz um exame de sangue e pegou lá dez princípios que precisavam quando o senhor for lá vai lá no IPSM para os senhores entenderem como é que funciona vai lá quando ele pediu é GG é TGG é TGP aqueles negócios lá ele autoriza o nosso sistema autoriza um por um porque existe alguns que dependem de uma autorização especial então não é a rodo que vai lá fazer exame não e o que mais nos deixa e quem pede exame é médico não é deputado não é presidente de associação não quando eu procuro o médico ele que pede e os nossos médicos principalmente quem está na capital o Bremer tem um pouco esse prejuízo assim como os demais se vai no hospital militar o negócio é sério obrigado deputado e desculpa se exigir mas é porque o IPSM realmente mexe um pouco com a gente obrigado a presidência agradece a presença dos nossos convidados e como a gente não teve a resposta desejada aqui por parte do secretário secretário assim que a sentença final ou parte do a decisão final do tribunal de contas acontecer nós iremos convocar o senhor novamente a comissão para o senhor prestar esclarecimento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos comissão e a presença o senhor e a presença ande e e e o senhor